Boa noite amigos, nós somos os Cancioneiros do Pampa Estamos aqui no rancho do nosso grande amigo Paulo Moura, aqui em Lagoa Vermelha Gravando alguns vídeos para o canal do nosso grande amigo João Paraíba Borba Vamos interpretar agora do grande Bruno Ney A música essa gravada pelos três tiros, Matando do Cansaço Pra minha prenda eu mandei esse recado Que no próximo feriado não ia lhe visitar Ia correr usando o seu Rodrigo E como ele é meu amigo eu não podia faltar Chegar do dia eu me mandei pras carreiras Uma égua parelheira que muito já me ajudou Ganhei uns trocos e bebi com meus amigos Pois usando o Rodrigo a tal carreira ganhou Ali uns dias quando eu estava em casa Alguém veio botar brasa num assado que era meu Ele me contou que a minha rica prendinha Foi dançar numa festinha e pra outro se vendeu Fiquei cabrito mas logo fui me acalmando Pois que quem lhe jogando sabe ganhar e perder Que vai pro inferno essa China ou camisquinha Que por uma visitinha já deixou de me querer Sou carinhoso e gosto de dar agrado Mas andar e rabichado me faz sentir esquisito E tem mulher que sabe mas não consente Que às vezes o vivente precisa sair solito Eu sou daqueles que não liga pra o azar Se perder ou se ganhar na parada não dispara Com tanta China na chulhada e na tocaia Não falta o rabo de saia pra quem tem barba na cara Sou índio guapo na cancha reta do amor Somente sou perdedor quando a China não me agrada Em artimanhas ninguém me dobra o topete Chego a marcar 17 correntes em terra lavrada Não vai ser fácil me matarem no cansaço Pois não é qualquer abraço que vai me aprisionar Ditado antigo que todo mundo aconselha Cachorro que come ovelha só matando pra parar Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder